Como dizer eu também não em inglês? What's up, planners! Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. O eu também não em inglês tem muitas maneiras de se falar. Sim, tem muitas maneiras. Vai depender muito do que a outra pessoa falou. É isso aí. Imagina que no português tem eu também não, só que no inglês tem vários eu também não diferentes. É o que a gente vai ver agora. Então presta atenção nesses exemplos que eu peguei inclusive aqui do Learn and Speak, que é um Instagram muito legal. O Flash vai colocar aqui na tela. Estou dando os créditos todos ao Learn and Speak. Eu vou até puxar a cadeira aqui um pouco para o lado, porque o Flash vai colocar aqui para a gente os exemplos. E é o seguinte, se você tem uma pessoa que fala assim, I'm not Brazilian. Estou mudando aqui a nacionalidade. I'm not Brazilian. Eu não sou brasileiro. E aí a outra pessoa vai falar, eu também não. Essa pessoa vai responder, neither am I. Neither am I. É isso mesmo. Neither. Essa é a pronúncia. Tem alguns países que falam neither. Tá certo também. Neither ou neither. E preste atenção que a resposta teve o verbo to be. Olha o am aí. E por que o verbo to be entrou aí? Porque na frase original, teve o verbo to be também. Olha lá. I'm. I'm not. Olha o am aí, né? Com apóstrofe e o m, né? É o mesmo am que você vê do outro lado. E aí você tem que prestar atenção na estrutura. Verbo to be aqui, verbo to be lá também. E quando você vai responder o eu também não, o verbo to be tem que estar invertido. Então ele vem antes da pessoa. Neither am I. E não neither I am. Neither am I. Mas, júnior, eu aprendi que o verbo to be, quando está invertido com o pronome, é pergunta. Sim, é pergunta. Mas nesse caso de eu também não, você está negando, tem um neither aí na frente, ele vai vir antes do pronome. Então é aquela coisa no inglês que você não tem que discutir muito. Tem que aceitar. Aceita que dói menos, tá? Se você cutucar, quanto mais você cutucar, mais vai feder, tá bom? E tem outros exemplos, ó. I wasn't happy. I wasn't happy. Eu não estava feliz. Olha o que aconteceu aí, ó. I wasn't. É o verbo to be no passado. Wasn't. Certo? Beleza. Aí a pessoa vai responder. Eu também não estava. Eu também não. E a resposta vai ser Neither was I. Neither was I. Mesmo esquema. O neither was lá na primeira frase, mesmo que esteja na negativa. Mas é o was. E vai ser colocado ali na segunda parte, antes do pronome, para fazer o eu também não. E um detalhe importante é que você está percebendo que a primeira parte é negativa e a segunda parte é supostamente afirmativa dos verbos que eu estou querendo dizer, né? Olha lá. Am not, na primeira parte. Am I, na segunda parte. Wasn't, na primeira parte. Was I, na segunda parte. E o que vai dar a ideia de negação na segunda parte, quando você diz eu também não, é justamente o neither. O neither já faz a negação. Então, pela negação do neither, você não precisa mais colocar negação no restante da frase. Compreende? Vamos para mais um exemplo. I don't live in São Paulo. Eu não moro em São Paulo. Aí a pessoa vai responder. Eu também. Eu também não. Eu também não moro em São Paulo. Olha lá. Don't, na primeira parte. Negativo, né? O do, not, don't. E o do afirmativo, na segunda parte. Só que tem o neither para dar essa negação. Então, você não precisa colocar don't de novo. Don't, don't de novo. Então, vai ficar Neither do I. Neither do I. Eu também não. Auxiliar do, de um lado, do outro também. Negativo, afirmativo. I didn't eat pizza. Eu não comi pizza. Olha aí, ó. Agora, nós temos o didn't. Passado. Eu não comi. Aí a pessoa vai responder. Eu também não. Eu também não comi. Então, ó. Didn't, na primeira parte. Vamos pegar o afirmativo dele. Jogar na segunda parte. E colocar o neither. Porque ele já faz a negação. Neither did I. Neither did I. Eu não comi pizza. Eu também não. É bonito, né? Falar assim. É, né? Elegante, né? Bem chique, né? Bem gourmetizado. Neither did I. É o inglês pra quem é fresco, né? Pra quem gosta do negócio. Pra quem é enjoado, né? Enjoado, né? E agora uma coisa que eu percebi, Flash, que o microfone tá aqui embaixo. Tá, então se vocês não estavam ouvindo bem agora... Uh! Não sei o que aconteceu, mas ele deu uma mudada aqui. O som tá bem bom. Só que agora vai ficar melhor ainda o som. É que o vídeo tá tão bom que não dá nem pra voltar, né? Importante é o conteúdo, né? Importante é o conteúdo. É isso aí. Aí a pessoa vai dizer assim, ó. Eu também não. Eu também não sei nadar. E realmente, eu, Júnior de Silveira, não sei nadar até hoje. Trinta e oito anos não sei nadar, Flash. Você acredita? A bicicleta aprendeu, né? A bicicleta aprendi. E patinete também. E dirigir. Então a pessoa vai responder... Neither can I. Neither can I. Neither can I. Olha lá. Can't na primeira. Can't na segunda. Viu? Negativo na primeira. Afirmativo na segunda. Só que aí temos o neither na segunda parte pra dar aquela negação. Inverte, né? Inverte com o pronome. I haven't been to Uruguai. I haven't been to Uruguai. Eu não estive no Uruguai. Nessa frase aqui, meus queridos learners, vocês estão vendo que temos um present perfect. É uma estrutura de present perfect. Que é o have not been. Aquela coisa do passado que não foi identificado. Quando aconteceu. Só se ele... Sabe-se que ele aconteceu, mas não sabe-se quando. Então esse é o present perfect. Na segunda frase, ó. Eu também não. Eu também não estive no Uruguai. Vai ser... Neither have I. Neither have I. Haven't na primeira. Have na segunda. E aí o have não significa ter. Tá? Nem sempre o have significa ter. Nesse caso ele não significa nada. Absolutamente nada. Ele tá aí só como um auxiliar pra te informar que a frase anterior estava no present perfect. Tá? Então atenção nesse detalhe. Mais um exemplo aqui, ó. I wouldn't say anything. I wouldn't say anything. Eu não diria nada. Would é um modal verbo que dá a ideia de hipótese, né? Então aqueles rias, né? No final dos verbos. Eu não diria nada. E o would vai aparecer agora. Afirmativo na segunda parte, ó. Neither would I. Neither would I. Eu também não diria. Eu também não. Percebam que em todas essas frases, mais uma vez, a primeira sempre foi na negativa. O modal verbo, o verbo auxiliar, o verbo to be. Na segunda parte, os verbos, os modal verbs, foram todos os auxiliares, todos na afirmativa. Tá? E colocando o neither ali na frente, invertendo, né? Os verbos, os modal verbs e tudo mais. Você faz o eu também não. Que coisa, né? Então vai depender muito da frase original. Então preste muita atenção no que a outra pessoa está falando que não gosta, não faz, não iria, não faria, não é. Pra que você também responda de acordo com o que ele falou. Tá bom? Oi. Como ficaria a frase do Irineu? Ah, sim. Porque o Irineu, você não sabe nem eu. Irineu, você não sabe nem eu. Nem eu. Irineu, you don't know, neither do I. Irineu, you don't know, neither do I. Muito bom. Muito bom, Flácio, muito bom. O Flácio vai colocar aqui, ó. Irineu, you don't know, don't, na primeira parte. Então vai ser o do na segunda. Neither do I. Irineu, você não sabe nem eu. É isso aí. Excellent job. Very nice. Inglês com memes. Inglês com memes. E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho pra você ser avisado dos próximos vídeos. E eu vou deixar aqui outros vídeos que vão te ajudar, com certeza vão te ajudar a estudar inglês, aprender, continuar aprendendo nessa sua jornada rumo à fluência. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Flash, thank you very much. Thank you very much, learners, for watching this video. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Bye.